E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai tentar zerar Pokémon Platinum com o time do Poe, então bora pras regras? A gente só pode usar o time do Poe em batalha, não podemos usar itens em batalha, e já que estamos com o Poe, eu te pergunto Qual é o teu rival favorito dos jogos Pokémon? A minha rival é a Nemona Não esquece, hashtag desafio do 150k, quando a gente chegar em 150k a gente vai tentar zerar Pokémon FireRed apenas Cop Struggle Se a gente consegue, vamos ver, né? Então bora Bom, agora somos o Poe, por isso botamos esse nome E o nome do nosso rival é Ash, criativo? Não! Pegamos o Tertwee então e damos alguns Withdraw e vários Tackles, mas o Tintyar me ataca pouco, então vencemos E a gente vai enfrentar o Ash novamente, damos altos Tackles e Absorbs no Starly Chega o Tintyar e dou alguns Withdraw e Lears, com o Tackle tiro pouco, porque o Starly me deu muitos Graus antes Então eu vou dando Tackle, Absorbe e ele me derrota em alguns Scratch E a gente vai de Revanche, nessa Revanche eu só fico dando Tackle e a gente vence Então vamos enfrentar o Rorke, dou Curse de uma vez, então Razor Leaf, Razor Leaf e o Craneus cai no Razor Leaf também No nível 18, Tertwee evolui para Grottle E bora enfrentar a Gardenia, vou dando Curse, então um Bite Roserade cai em dois Bite, Charon em dois Bite, Easy! Chegamos, na Comandante Júpiter e damos dois Bite, no Scan Tank me perco todo e perco a luta também Então na Revanche dou alguns Curse e Bite, no Scan Tank dou Bite, Razor Leaf se vencemos e foi por pouquinho, hein? Encontramos um Shallows e capturamos Evoluímos o Grottle para Tortera no nível 32 Tortera é um Pokémon Continente, ele é do tipo Grama e Terra Aqui diz que alguns Pokémon nascem nas costas de um Tortera e passam toda a sua vida lá Interessante Os stats dele são 109 de ataque e 105 de defesa Pera, o que é especial computador? Acho que a tradução deu uma bugada Enfim, gosto dos stats dele Ih, Fantastina, bora? Veadusco yieldou dois Curse e segura o Rastberry Então ele cai em Razor Leaf, Misdreavos também e Haunter cai no Rock Tomb Ash não descanse e quer nos enfrentar de novo Damos Rock Tomb e Razor Leaf Trocamos para o Shallows e damos dois Mud Bomb e um Water Pulse Trocamos por Tortera e damos Earthquake Vem o Breezel que cai no Razor Leaf, boa E Shallows evolui para Gasprodon no nível 50 Gasprodon é o Pokémon Lesma do Mar Ele é do tipo Aquático e Ground E é dito que há muito tempo suas costas inteiras eram protegidas por uma casca resistente Há vestígios dele deixado em suas células E esses são os stats do Gasprodon, 111 de vida é bom E ele até que é decente, mas eu acho incoerente ele ter uma casca resistente e ter baixa defesa Então vamos tentar pegar o Skull Rupp, mas pode ser muito chato Se tu for nos binóculos, tu pode ver algumas visões de alguns Pokémon Eu explico, né? No binóculo, pode ser que tu veja um desses Pokémon Eles são aleatórios e vão trocando no dia e tudo mais O Skull Rupp, ele tem uma chance de 5 em 32 pra aparecer E ele é meio chatinho assim, mano Aí depois que tu vai lá e captura Eu sei capturar, mas ficar alterando o horário do PC e tal me confundiu inteiro Então enfim, eu capturei, confia E hora de enfrentar a Medlin A Meditide cai no Earthquake Lucario também, Machoke em 2 Earthquakes Nice Crash, vamos nessa Staravia dá Double Team duas vezes e eu dou 2 Toxic Spikes Troca pro Gasprodon e eu dou 2 Body Slap Boa Rosilia cai em 2 Airways Monferno no Earthquake Então vem o Buizel que cai no Razor Leaf Chegamos no Crasher Wick, damos 1 Toxic Spikes Com o Agressodome, ele me deixa a frente e vai me dando Waterfall Pega o Torterra, dou Curse e Rock Tombs E o Floatsel me derrotou Então a gente vai de revanche, damos Toxic Spikes comum O Gareth recebe o Rock Tombs e eu vou dando Body Slam Ele fica paralisado e cai no Rock Tombs O Floatsel cai no Razor Leaf E o Quagsire cai no Razor Leaf E no nível 40, o Skull Rupp evolui para Drapion Drapion é o Escorpião Ogro Ele é do tipo Poison e Dark É dito que por ele ter uma construção robusta Ele se orgulha de sua força, derrubando os inimigos sem precisar usar toxinas Esses são os stats do Drapion Ele tem 110 de defesa, 90 de ataque e 95 de velocidade Ele é bem decente e resistente Chegamos e vem o Cyrus e damos 2 Earthquake O Golbat vem e cai em 2 Rock Tombs E Murkrow também, boa Então a gente vai para Fuego, Ironworks e encontramos um Magmar e capturamos na Great Ball Ash partiu Ele começa com o Starraptor me intimidando Nada bom Eu dou 2 Toxic Spikes, então Poison Fangs e Aerial Oasis O cara só ficou dando Double Team Heracross cai em 2 Aerial Oasis O Infernape cai no Surf O Roserage cai em 2 Flamethrower E o Floatsel cai no Razor Lift E Byron, vamos nessa O Magneton cai no Flamethrower Steelix me derrota e ele resistiu com quase nada de vida, né? Então eu dou Curse 2x, Razor Lift e Earthquake O Bastion cai no Earthquake, boa Num jogo normal, para evoluir o Magmar seria deixar ele segurando o item Magmarizer e trocando com alguém Como eu modifiquei um pouquinho o jogo, basta segurar o item e passar de nível que a gente evolui E assim acontece e o Magmar evolui para o Magmortar Magmortar é o Pokémon Explosão Ele é do tipo Fogo Diz que ao lançar bolas de fogo de 3600 graus Fahrenheit Ou 1982 graus Celsius Seu corpo assume uma tonalidade esbranquiçada devido ao calor intenso E esses são os stats do Magmortar O bicho é muito bom, o especial ataque dele é bem alto e o resto dos stats também Desconsiderando a defesa, é claro Então, nessa rota eu encontro um Snorrent Femme Detalhe, nessa rota só tem Snorrent à noite, ok? Então nem adianta procurar pela manhã, beleza? Então damos uma Dawn Stone e ele evolui para Frostless Nois! Frostless é o Pokémon Terra de Gelo Ele é do tipo Gelo e Fantasma Frostless congela presa, soprando sua respiração de menos 50 graus Diz-se que exibe secretamente a sua presa Maldagem, hein? Frostless é incrivelmente rápida e todos os outros stats são decentes Candice, vamos lá! A Snizzle cai no Flamethrower, Pilosawian também A Bulma Snow vai junto e Frostless me derrota Do Iron Tail e ela resiste, eita! Ela derrota no Shadow Ball Do Ice Wind e Earthquake, vencemos! Boa! Cyrus, meu chapa! Vamos nessa? O Snizzle cai em dois Earthquakes O Crobat recebe Thunderbolt, mas me deixa confuso e já era Um Magmortar eu vou dando Flamethrower E o Thunder Punch deixa paralisado Vem o Hunt Crow que ficou Burn Então eu dou Rock Slide e ele cai no Burn Foi por pouquinho, mas vencemos E tá na hora da luta mais difícil contra o Cybers Ele começa me deixando Burn e troca pro Gyros Ele vai me dando Earthquake e eu desisto E depois dessa eu perco muitas outras Até que eu dou dois Surf no Hound Doom O Guilherme cai em dois Thunderbolt Hunt Crow leva Ice Wind Então ele cai no Ice Beam Nice Troco por Drapian e eu dou Iron Tail Mas erro às vezes Caio e derrota no Flamethrower Crobat resiste ao Rock Slide Mas cai no Flamethrower Uou! Foi por pouquíssimo Eu chego nessa rota e então eu dou dois Body Slam No Electabuzz e toco várias Ultra Ball E ele não quis ser capturado até eu tocar uma Pokebola Vacilo Uma Pokebola preta e amarela combinaria bastante com ele Electabuzz é a mesma ideia Fazer ele segurar o Electrizer e passar de nível O Electivire é o Pokémon raio do trovão Ele é do tipo elétrico Aqui diz que sem se importar com os ataques inimigos Ele se aproxima, empurra suas caudas no inimigo E então solta uma alta voltagem O Electivire tem 123 de ataque O que é apelão por si só Todo o resto é bom Com exceção da defesa E bora enfrentar o Volkner Dou Digno Joution Digno Electivire Mas ele resiste e usa uma Berry Mas ele cai no Earthquake Raichu também E Luxray cai em dois Earthquake Vamos nessa? Ele começa com Starraptor Que cai em dois Thunder Punch Com Electivire dou Brick Break Que tira muito pouco Vão dando Earthquake e o Snorlax vai resistindo Não só isso, como ele fica dando Rest Então eu dou Surf e após pôs o Fang Finalmente essa muralha caiu O Heracross cai no Flamethrower E Float Cell cai E eu também No Woodhammer O Infernape me derrota Mas ele cai no Psychic E a Roserade cai no Flamethrower E o Ash é sempre um desafio E aqui foi onde eu encontrei o Float Cell Shine Da hora, né? E agora é o momento gostoso da recapitulação Eu gosto E você? Bom, vamos lá Magmortar News 55 Item que está segurando é Mind Plate Que aumenta o dano de golpe psíquico A habilidade Flame Body Pode queimar um inimigo Que me ataca a um golpe físico Nossos golpes são Flame Thrower Psychic Thunder Punch Faint Attack Frost Lesnar 55 Item Never Mouth Ice Que aumenta o dano de golpe de gelo A habilidade Snow Cloak Que aumenta a evasão Estando numa tempestade de gelo Golpes Ice Beam Thunderbolt Shadow Wall E Crunch Electivire Nível 55 Segurando o item Magnet Que aumenta o dano de golpes elétricos A habilidade Motor Drive Que aumenta a nossa speed Caso sejamos acertados com o golpe de raio Nossos golpes são Dig Brick Break Thunder Punch Ice Punch Tor Terra Nível 55 Item Earth Plate Que aumenta o dano de golpes do tipo Ground Nossa habilidade é Over Grow Que aumenta o dano de golpes de grama em 50% Caso estejamos com um terço ou menos de vida Nossos golpes são Wood Hammer Crunch Earthquake E Stone Edge Gastrodome Nível 55 Item Mystic Water Que aumenta o dano de golpes de água Nossa habilidade é Sticky Hold Que previne que nosso item seja roubado Nossos golpes são Earthquake Ice Wind Surf Recover E por fim Drap é o nível 55 Segurando o item Poison Bar Que aumenta o dano de golpes do tipo Poison Habilidade Battle Armor Que previne que recebamos críticos Golpes Crunch Poison Fang Ice Fang E Iron Tail Bora Aron é do tipo Bugado Basta queimar os pokémon E a Mega cai no Flaming Forward Mas a Vespinho resiste Mas cai em outros Aracross cai de primeira E Scissor também Troca o Gastrodome E do Earthquake duas vezes E vencemos de boa Aliás Drapion não é do tipo Bug O que ele tá fazendo com o Drapion Berto Bora Wishcash cai em dois Earthquake Glasscore cai em dois Ice Wind Boa Gastrodome Raipaldon cai em Wood Hammer e Earthquake Pega o Frostlass que derrota o Golem em dois Ice Wind E Roy Perrier cai no Wood Hammer Bora lá Flint Round 1 da Sunny Day Então eu dou o Surf e Earthquake Rapidash derrota o Tor Terra Pega o Drapion E eu dou o Crunch que derrota por causa do Recoil Vem o Infinite que me derrota no Earthquake Dou Earthquake e Surf no Infinite e ele cai Contra o Magmortar dou o Psychic Mas ele me derrota rápido Collectivire dou o Thunder Punch e Dig Mas fica o Burn Mas o Thunder Punch deixou o Paralisado Então eu dou o Crunch E com o Agastrodome eu dou o Surf Nossa Se não fosse pela Paralisia A gente ia perder E Lucian Bora O Mr. Mime cai em Fane Detect Nuz Vem o Glade eu vou dando o Crunch e o Poison Fane Mas ela teve vantagem Magmortar derrota o Fane Thrower Pega o Frost Blast Mas caio no Stone Edge Com o Magmortar derrota em 2 golpes O Lakazan cai em Crunches O ESP1 derrota o Tor Terra Do Ice Wind E ele me dá crítico Então derrota em 2 Thunder Punch e vencemos Cintia vamos terminar com isso Do Ice Wind no Spirit Tomb Incrível que ele fica me atacando E eu fico dando Recover Parece que o jogo virou um não é mesmo? Bom A Rose Rage recebe o Flamethrower e resiste Ela troca pro Garchomp Então eu deixo ele me derrotar Pega o Frost Blast e derrota ele no Ice Beam Lucario cai no Earthquake Connect Fire Dou 2 Thunder Punch Nalotti cai no Thunder Punch E Rose Rage em 2 Ice Punch Ok Isso foi fácil Mano Plasteron é um jogo de dificuldade tão boa Que mesmo com um time bonzão Não foi tão fácil assim Cara A gente perdeu algumas ali pro Cyrus Perdemos pro Caster Break E eu quase perdi pro Flint Mano E eu quase perdi pro Flint Mas eu gostei E o time dele foi muito bom O time do Paul é bom O cara é bom Enfim Comenta aí o desafio que tu quer ver Beleza Deus ameçoe Falou Falou É nóis Tchau 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 Tchau